Supermercados e outros estabelecimentos comerciais de Açú estão sendo fiscalizados durante toda esta semana por fiscais do Instituto de Pesos e Medidas do Rio Grande do Norte e PEN-RN. Havendo a constatação de alguma irregularidade que possa trazer prejuízo ao consumidor, os equipamentos vistoriados devem ser retirados de uso até que passem por reparo e o estabelecimento, além de autuado, pode sofrer outras penalidades como multa. A fiscalização periódica, que é feita todo ano, a gente está atrasado dois anos devido à pandemia e a gente não teve condições de sair e agora voltamos a fazer a fiscalização de rotina. Vocês estão agora numa revenda de gás, esse é o único alvo desse trabalho ou tem outros estabelecimentos, outras áreas de atuação? Todos os estabelecimentos onde tem balanças comerciais e postos de gasolina. Isso é feito novamente independente de instrumento está errado ou está certo. A gente faz sempre exatamente para saber se está certo ou se está errado, para proteger o consumidor. Antônio Agostinho é um dos fiscais em atuação durante esta semana em Açú. Ele informa que o trabalho que vem sendo realizado desde segunda-feira, até o momento não constatou qualquer alteração nos itens fiscalizados. Começamos ontem e está tudo normal, por enquanto está tudo certinho. Havendo alguma falha, a gente reprova. Se for caso de notificação, será notificado. E aí é com o jurídico, o jurídico que vai dizer o que vai acontecer. A gente só notifica. Recente balanço divulgado pelo IPEM sobre as fiscalizações no interior do Estado mostra que no mês de agosto, 2.744 instrumentos de medição, como balanças, bombas de combustíveis e taxímetros, entre outros, foram verificados com a finalidade de garantir o correto funcionamento e evitar prejuízos tanto para o consumidor quanto para o comerciante. A ouvidoria recebe a possível irregularidade e manda a fiscalização em logo constatar se é ou não. www.assultododia.com.br Você por dentro da notícia.